aqui. Bom, boa tarde, pessoal, agora tá valendo, né? Queria agradecer a todos aí que estão dedicando um tempinho a comparecer e ouvir a palestra, né, de hoje, que é questão do Semadem, importância de gênero ambiental sanitário nessas coisas, o que o Semadem faz, o Jorge vai dar mais explicações aí. Nosso palestrante, o nome dele é o Jorge Luiz Barbarotto, ele foi, primeiro ele foi meu veterano na graduação, né, depois ele foi meu professor na graduação, né, ele deu aula para mim de auditoria e perícia, e depois ele foi meu companheiro de doutorado, meu colega de pesquisa, meu amigo pessoal, a gente saiu para tomar muita cerveja lá em São Paulo, e hoje a gente está aqui, né, para ele passar um pouquinho para nós do serviço dele, né, eu vou deixar ele falar um pouquinho da carreira dele e colocar a apresentação, então, assim, a única coisa que a gente pede aí, levante a mão, quem quiser falar, e pode interromper o Jorge, eu sei que ele não falou, mas pode interromper, porque é bom perguntar, para ver se ele está esperto mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal, vamos começar, e obrigado pelo assente do convite, obrigado pela palestra, viu, Jorge? Beleza, Marco, eu que agradeço, cara, é, quando você deu esse convite aí, eu fiquei feliz para caramba, eu gosto de falar sobre o CEMADEM, enfim, é um órgão que, apesar de ser um órgão federal, eu vou falar um pouco mais disso, mas ele ainda não, acho que muita gente não tem o conhecimento dele, quando eu falo dele aqui em São José, ah, onde você trabalha, CEMADEM? Ah, é de São José? Não, é federal, pô, eu nem sabia que existia e tal, né, mas, enfim, agradeço ao convite aí, para estar disseminando mais sobre esse órgão que tem a importância dele aí, e por passar também, por fortalecer a nossa atribuição enquanto engenheiro ambiental, para além daquilo que a gente tem como mínimo, né, que é a questão de entrar numa consultoria, fazer uma licença ambiental e saber que isso vai além para outras áreas, né. Eu vou abrir a apresentação aqui, só me confirma se ela vai estar ok, né, não, acho que vai aparecer, né. Está aparecendo a minha apresentação? Sim. Aí, está no modo apresentação para vocês agora? Sim. Tudo certo, Jorge. Beleza, então, ó, como está no modo apresentação aqui, eu não consigo ver vocês, então, se quiser fazer alguma pergunta, pode vir por áudio e me falem, tá, e aí eu respondo a pergunta sem problema algum no meio da apresentação, não tem problema, tá, eu vou iniciar, então, eu acho que vai levar aí de uns 30 a 40 minutos, eu imagino, e depois, se quiser fazer mais perguntas no final também, estou à disposição, e vamos lá, tá. Eu coloquei esse título, né, hidrologia no contexto do CEMADEM, porém, eu vou falar um pouquinho antes do CEMADEM de uma forma geral, depois eu vou falar um pouco dos dados que a gente usa ali na sala de situação, e depois um pouco mais sobre a questão conceitual da hidrologia que eu uso no âmbito ali do CEMADEM, e depois falar um pouco dessa relação da minha formação enquanto engenheiro ambiental, atuando no CEMADEM, beleza? Então, vamos lá, hidrologia no contexto do CEMADEM, né. Então, o CEMADEM, ele é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele foi criado em 2011, depois dos desastres no Rio de Janeiro, né, foi um desastre bem significativo que a gente teve no país lá em 2011, quase mil mortes, se não me engano, novecentos e tanta, pegou ali muito na cidade de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aquela região serrana do Rio, um pouco ao norte ali do Rio de Janeiro, capital, né. Pois bem, então, quem criou foi, ele foi criado ali na época do governo Dilma, no início do governo da Dilma, né, sem vínculos políticos, só contexto histórico mesmo, enfim, foi ela que criou, por essa demanda que surgiu, né, o Brasil já tinha um histórico de desastres, sempre teve, principalmente depois da década de 80, com o crescimento da urbanização, em 2011 criou esse órgão aí, dado esse acidente que ocorreu no Rio de Janeiro, a União, então, criou esse órgão para ter uma forma de monitorar e tentar prever desastres no âmbito do país, né. O CEMADEM, ele é um órgão federal, ele hoje, ele está vinculado ao, ele é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e ele, o objetivo geral dele são dois, né, que é monitorar e emitir alertas de desastres e fazer pesquisas aí na área de desastres também. Então, tem esses dois setores principais no CEMADEM, né, o setor de monitoramento, que é o qual eu faço parte, e tem o setor da pesquisa, que a gente tem um time grande de pesquisadores lá em diversas áreas relacionadas aos desastres, tá. Eu vou focar nessa, nesse primeiro momento aí, nessa primeira classe aí do CEMADEM, que é a classe do monitoramento, que é a que eu faço parte, aí eu vou falar um pouquinho da sala de situação, então, né, nós trabalhamos ali na sala de situação 24 horas, né, sete dias por semana, é continuamente, então, não tem Natal, Ano Novo, feriado algum que pare ali a sala de operação, nem pandemia, e trabalhamos de forma contínua ali, e nós monitoramos aproximadamente 960 municípios distribuídos por todo o país. Depois eu vou mostrar mapas, dá para ter uma ideia de como está esses municípios, tá. E as equipes, né, para trabalhar nessa, nessa rotatividade 24 horas aí, ela é dividida em quatro áreas, né, que são as áreas de desastres naturais, o pessoal da meteorologia, das geossciências e da hidrologia, eu faço parte do time aí da hidrologia, tá. Cada equipe aí vai variar de quatro até oito pessoas, às vezes, dependendo do turno, o tanto de gente que está naquela escala, né, para aquele turno, tá, mas são essas quatro áreas. A gente tenta sempre, na medida do possível, sempre ter, pelo menos em cada turno, um de cada área. Pois bem, aqui a gente tem a sala que eu trabalho aí, tem esse telão bonito aí, né, doutora Marina ali, desenhando com uma amiga ali, devia estar fazendo a previsão, provavelmente, já vou falar da previsão mais para frente na apresentação, tá, e essa é a sala aí, como vocês já devem ter visto alguma outra sala de situação, um monte de computador, telefones, bancadas, telões e, enfim, né, esses sistemas que estão lá na tela, alguns são nossos, elaborados pelo próprio Semadem para uso nosso mesmo, e outros são, são telas de outras fontes, né, de informações, que também nos auxiliam muito aí na emissão dos alertas. Pois bem, o monitoramento nosso, de forma geral, né, ele segue meio que essas etapas, né, a gente faz o acompanhamento, a gente fica ali acompanhando toda essa série de dados, daqui a pouco vou mostrar alguns, a gente faz previsão, principalmente pessoal da meteorologia, pelo uso dos modelos meteorológicos, né, aquele, sobre o tempo, não necessariamente sobre o clima, mas sobre o tempo, né, para falar em que região vai ter alguma, tem chance de ter alguma ocorrência, ou algum sistema meteorológico que está se aproximando de alguma cidade, e por aí vai. Dada essa previsão, a gente identifica possíveis processos que possam vir a ocorrer, tá, e dada essa identificação, a gente toma a decisão se a gente envia ou a gente fica acompanhando a situação, tá. Quando é decidido pelo envio de alertas, né, a gente, então, decide se é um alerta moderado, alto ou muito alto, dependendo da intensidade da precipitação ou de algum outro processo que a gente detecta ali na fase do acompanhamento. Os alertas que o Semadem emite, eles são alertas de inundação, enxurrada ou de movimento de massa, tá. Nós, da hidrologia, somos responsáveis pelos alertas de inundação e enxurrada. O pessoal das geossciências emitem os alertas de movimento de massa. Pois bem, então aqui eu falei um pouco já do Semadem, afunelei ali para a sala de operação, vou falar um pouco agora dos dados que a gente utiliza. O principal, espero que vocês estejam vendo com nitidez aí, para a gente, eles são os pluviômetros automáticos. O Semadem, quando ele foi... Eu não sei se foi o Jorge que caiu ou se... Caiu? Quando você foi falar do pluviômetro, deu uma travada, pelo menos aqui para mim. Não. Estão me ouvindo agora? Sim. Tá, e a apresentação para vocês? Sim, só não está no modo apresentação. Então, eu vou voltar aqui para o modo apresentação, então. Retomei aqui, posso continuar? Sim. Pode levar lá. Então, essa tabelona aí que vocês estão vendo, os pluviômetros do Semadem, então, né, o Semadem, desde que foi criado, ele foi, teve alguns projetos que conseguiram ampliar a rede de pluviômetros do país. A gente tem, se eu não me engano, aproximadamente 3 mil pluviômetros, é algo dessa monta aí, tá? É distribuído por todo o país, e os dados, eles chegam para a gente tanto no mapa, no salvar, que eu vou mostrar mais um pouquinho lá para frente, mas eles também ficam, eles são mostrados para a gente nessa forma de tabela, e como vocês podem ver aí, não sei se o meu cursor está aparecendo para vocês, mas, né, aqui ele aparece o nome do município, o nome da estação, e aqui ele vai mostrar os registros do pluviômetro, o acumulado na última hora, nas últimas 3, nas últimas 24, 72, que são 3 dias, e até 4 dias aqui, 96. É lógico que esses dados ficam armazenados, mas para a gente, a gente visualiza até 4 dias. É interessante aqui, porque o Semadem, ele não se preocupa muito com a questão do clima em si, mas ele vai se preocupar com aquela chuva, com aquele tempo que está ocorrendo no presente, né, e ali, passou uns 4 dias, a gente já não pode se preocupar muito com esse tipo de passado recente, né, de 4, 5 dias para lá, a gente está preocupado com o agora, né, para mandar o alerta do que está ocorrendo nesses 2, 3 dias por agora, né, nesses sistemas mais, nesse recorte de espaço aí, tá? Então, só para ter um exemplo aqui, ó, lá em Conceição do Mato Adentro, né, ó, uma cidade de Minas Gerais, na última hora choveu 22 milímetros, né, ou seja, porém, no acumulado das últimas 24 horas, 90 milímetros, nos últimos 3 dias, 130 milímetros, então aqui, certamente, a gente já tem uma condição de umidade do solo já próxima à saturação, seja onde for, seja o solo que for, em 3 dias, se você tem tudo isso aqui acumulado, você tem um solo úmido, tende a ter esse solo úmido na bacia, né, ou seja, se eu já tenho um solo próximo à saturação, e se na última hora choveu 22 milímetros, esses 22 milímetros, dependendo do solo, ele pode quase que totalmente se tornar escoamento, e aí, dependendo das características da bacia, esses 22 milímetros, por conta desse acumulado anterior, pode se tornar um processo de enxurrado ou de inundação. Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazendo ali na sala. Aqui a gente tem um segundo dado aqui, que é bem hidrológico, mesmo que são as estações hidrológicas, né, ele, o equipamento em si, ele tem, ele é acoplado também de um pluviômetro, que é esse baldinho aqui, né, que nem na imagem seguinte, vocês devem conhecer já o pluviômetro, e o hidrológico mesmo aqui, ele é medido por esse carinha aqui, ó, que está aqui nessa ponta aqui, que é um sensor que ele vai nos dar a tradução do dado dele e vai nos informar o nível do rio, tá? Nem todas as estações estão bem desenhadinhas quanto essa que eu estou mostrando aqui embaixo, essa curvinha azul, né, esse hidrograma, né, mas essa, é que eu, tanto que cada foto aqui é de um lugar, tá? Inclusive, para vocês que estão aí em Campo Grande, ou estudam aí, pelo menos, né, aí em Campo Grande tem essa estação que fica nessa região sudoeste do município aqui, né, região sul, tá? Eu não vou lembrar, eu já visitei Campo Grande, mas eu não conheço tantas avenidas e tudo mais, né, mas aqui para essa região sul tem essa estação no córrego, eu vou errar o nome, provavelmente, é Anayandezinho, é um diminutivo aí, um nome indígena, alguma coisa assim. Ayanduzinho. Ayanduzinho, exatamente. Então, tem essa estação nesse córrego aí, tá? Campo Grande, que por sinal, também é um município monitorado pelo Semadem, tá? E aqui em cima, algumas das estações, quando ela está funcionando de forma plena, ali, essas estações hidrológicas também tem uma câmera, né, que vai tirando fotos. As estações do Semadem funcionam o seguinte, né, via de regra, ela nos dá um zero a cada hora, e quando inicia um processo ou de oscilação do nível do rio, num determinado limiar, ou inicia a chuva, a estação pluviométrica ou fluviométrica, ela passa a nos dar a informação a cada 10 minutos. O registro passa, deixa de ser a cada hora, ele passa a ser a cada 10 minutos. Tá? Então, aqui, esse evento que vocês estão vendo aqui, ó, foi um evento de inundação brusca que teve lá em UBA, em Minas Gerais, tá? A gente pode ver aqui a oscilação do rio, né, toda essa sequência de imagens, ela decorre aí num intervalo de tempo aí de aproximadamente, acho que umas 12 horas, se eu não me engano, né, essa inundação que apareceu aí, na hora que ela extravasa o rio, né, ela ocorreu durante a noite, e aí você pode ver que o nível do rio abaixa, depois provavelmente teve mais alguma chuva amontante, o rio dá mais uma pulsada para cima ali e volta à recessão para o nível dele normal. Esse evento, ele foi rápido, ele durou menos de um dia, né, então isso caracteriza ou uma inundação brusca ou churrada, tá? Aí depende do processo que a gente analisa ali na hora. Pois bem, outros dados, agora menos hidrológicos, vamos dizer assim, mas, mais meteorológicos, né, que a gente usa ali, são os satélites e os raios. Essa imagem de fundo aí, esse colorido azul, verde e tal, são as imagens do satélite GOES, tá? Ele não tem uma resolução lá muito boa, mas por ele pegar todo esse espaço aí, né, você vê, tá, a gente está em nível de continente, né, a gente tem uma ideia dos sistemas meteorológicos que estão atuando sobre a América do Sul e principalmente no Brasil, tá? Agora, esses pontinhos que vocês estão vendo aí, é de tons amarelos para vermelhos, né, os vermelhos são os mais recentes, são descargas elétricas, tá? São raios. Não necessariamente onde está havendo raios, está havendo chuva, mas se eu tenho bastante concentração de descargas, raios, e junto a isso uma condição de instabilidade muito forte, isso já é um indicador muito bom de que eu possa ter um processo convectivo intenso atuando sobre alguma região. E as convecções, as chuvas convectivas, essas chuvas de verão, principalmente, elas tendem a ser o principal fator para a ocorrência de enxurradas, tá? Em convecções, em bacias muito urbanizadas, pequenas e acidentadas, né, de um relevo muito acidentado, resumir assim, a chance de ocorrer enxurrada é grande. Então, são duas ferramentas aí que a gente tem a mais para auxiliar no monitoramento. Coloquei mais uma aí, aí na região de vocês, a gente tem uma série de radares, né, distribuídos pelo país, não só do Semadem, mas a gente tem uma rede de radares com outros órgãos envolvendo a aeronáutica ou, enfim, os aeroportos e tudo mais, mas esse aí é o radar do Semadem que fica aí na cidade de Jaraguari, próximo a vocês aí, tá? O radar aí é um radar meteorológico, hidrometeorológico, e nessa manipulação do dado que ele fornece aqui para a gente no sistema nosso, ele indica onde a gente tem as nuvens mais propensas aí com capacidade vira a se tornar chuva, né, de forma, esse dado aqui ele dá uma estimativa de precipitação, de intensidade de precipitação instantânea, por exemplo, aqui nesse amarelinho, bem aqui, nessa região mais aqui, a gente tem aí, aqui na legenda, uma chance de até 8 milímetros por hora. Ah, 8 milímetros talvez não seja muita coisa, mas se você continua 8 milímetros vezes a cada 10 minutos, né, 8 vezes 6 aí, 48, 48 milímetros em uma hora, já pode ser a risca, fornecer um certo risco dependendo da vulnerabilidade do município, tá, então, o radar também é uma ferramenta bem relevante, importante aí para a gente, tá, aqui é a cobertura de radar que a gente tem no país, hoje eu não sei se atualizou um ou outro radar aí, mas até recentemente é isso que a gente tem de radar no Brasil, nem todos são do Semadem, alguns só são do Semadem, nem todos a gente tem acesso, tem alguns órgãos que às vezes restringem um pouco o acesso desses radares, não sei o porquê, também não vou explicar nem dissertar muito sobre isso, mas nem todos a gente tem acesso, tá, mas, por fim, essa é a cobertura de radar que a gente tem e nem todos funcionam de forma tão plena assim quanto a gente precisaria, quanto a gente gostaria. Tem um site, alguns de vocês devem conhecer, que é o Wind, né, ele é aberto, ele é público, se vocês derem colocar na camada de radar lá e dar um zoom mais ali no Brasil, vocês vão ver que vai aparecer o logo do Semadem, porque houve um acordo entre o Semadem e o Wind para eles poderem usarem os radares do Semadem, mas colocar ali a referência que aqueles radares são nossos. Assim também o Wind usa de outros órgãos, se eu não me engano se eu for para os Estados Unidos vai ter lá o logo da NOA e por aí vai, tá? E o Wind é muito legal porque você consegue fazer uma série de análises, a gente usa o Wind muitas vezes quando os nossos sistemas estão estáveis e instáveis, a gente usa ele, né, para nos ajudar também, tá? E o legal do Wind, se você for ali na camada de radar, tira um zoom ali numa escala de globo, vocês vão ver a diferença de cobertura de radar, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, aí a hora que você vier para o hemisfério sul, aí você tem essa cobertura de radar da América do Sul que é defasada, apesar de parecer boa, ainda falta coisa aqui e na África, então, você vai ver que é muito menos, tá? Isso reflete, enfim, geopolíticas aí, questões econômicas que vai além da apresentação, mas é um indicador disso também, certo? Um outro lado que a gente usa muito aqui também são as áreas de risco, né, quem nos fornece a maioria das áreas de risco mapeadas que a gente tem no Semadem é a CPRM, mas não só, às vezes os comitês de bacia nos fornecem as defesas civis de algum município, mas o principal que a gente tem em órgão que mais fez esse mapeamento de áreas de risco no país nos municípios monitorados é a CPRM, tá? Essas áreas de risco ela é um requisito mínimo para que o município venha a ser monitorado pelo Semadem, tá? Então, o que precisa para um município ser monitorado? Ele precisa estabelecer um acordo de cooperação técnica com o Semadem e dentro desse acordo tem que estar contemplado que o município nos forneça o mapeamento das áreas de risco deles, tá? Baixo, alto e muito alto. Quando o município tem áreas de risco alto ou muito alto, esse mapa alto e muito alto ele passa a ser mostrado aqui no nosso sistema, tá? A gente não manda alerta só quando o município tem problema nessas áreas específicas, tá? O que que eu tô dizendo isso? Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma chuva nesse município que eu tô mostrando aqui, mas se tem uma chuva intensa aqui nessa região onde não tem área de risco nenhuma, eu vou mandar alerta também dependendo da chuva, se eu fizer uma análise que merece esse nível de alerta. Eu não preciso esperar que essa chuva ocorra necessariamente na área de risco, porém, o fato de ter áreas de risco alto e muito alto no município já nos diz sobre a vulnerabilidade do município, tá? Então a gente sabe onde estão os riscos maiores de ocorrência de desastres, mas não necessariamente eu fico preso àquilo, tá? Então as áreas de risco elas nos indicam mais sobre a vulnerabilidade do município em si do que aonde vai mesmo ter a ocorrência ou possivelmente ter ocorrência, certo? Então é um dado que nos mostra muito sobre a vulnerabilidade do município, nos auxilia muito nisso aí, tá? E é claro que essa série de informações, como a gente não visita todos os municípios, tá? A gente não tem aquele conhecimento físico do local, nem memória para isso, essas informações aqui nos auxiliam a entender um pouco onde são essas áreas de risco e por que que tem áreas de risco nesse município. Uma ferramenta que ajuda muito para mim, pelo menos às vezes, é o Google Earth. Eu vivo dando zoom no Google Earth e inclinando a visualização ali para entender um pouco. Vai ter uma imagem até para ajudar um pouco daqui a pouco. Pois bem, aqui tem uma tela geral do nosso sistema que é o SALVAR, tá? Esse nome não é à toa, fizeram um trocadilho nada coincidência aí, tá? Que é o Sistema de Alerta e Visualização de Áreas de Risco, tá? A gente chama de SALVAR. E nesse sistemão que é um SIG de visualização ali, vamos dizer assim, né? Ele tem essas abas aqui do lado, né? Desastre, radar, geosciência, hidrologia, meteorologia. Aqui tem uma série de ferramentas onde a gente pode acionar o layer aqui nesse mapa. Aqui, no caso, estão acionadas principalmente aqui, né? um radar, né? Que é o radar de Bauru, tá? Que é um radar do Instituto Meteorologia Paulista e os dados de raio, né? Aqui, essa chuva provavelmente vai estar próxima aqui, Marília, eu não vou lembrar o município, mas Marília aqui, ó, é um município de risco. Essa chuva não parece ser tão intensa, não sei aqui se abriu ou não, mas, ó, a gente pode ver que não tem. Esses pontinhos verdes são pluviômetros, onde estão os pluviômetros, tá? Então, aqui está o salvar, uma tela geral de como a gente trabalha com esse apanhado de todos os dados que estão aqui dentro, né? E é claro que quando a gente precisa de alguma outra informação externa, a gente abre as abas do Google lá e vai consultar outros órgãos também, mas esse é o nosso principal sistema de monitoramento que a gente tem aqui no Semadem, ele foi feito pelo Semadem mesmo, tá? E esse é o nosso formato de alerta. O alerta do Semadem que é o nosso produto final, aí, vamos dizer assim, né? Os alertas, eles vão contemplar aí os cenários de risco, né? Do município, né? Ou seja, qual processo pode vir a estar ocorrendo nesse município, tá? A situação atual, né? Aqui, o cenário de risco é a possibilidade do processo ali, se vai ocorrer um enxurrado, um malagamento, uma inundação, tá? O movimento de massa. A situação atual, geralmente, a gente vai tratar aqui sobre o total precipitado no município ou o que pode vir a precipitar, baseado numa imagem de radar ou no satélite ou mesmo na previsão do meteorologista, tá? Que ele pode ter os dados malucos, as telas todas deles ali, que a gente, às vezes, nem entende muito, tá? Mas a gente coloca aqui ou precipitado ou a previsão. A tendência também é que a gente retoma uma tendência de continuidade da chuva ou se tende a vir a cessar, tá? Porque assim como a gente tem um alerta, a gente emite o alerta e a gente também cessa e aí na tendência vai ter, devido a passagem do sistema meteorológico, emite-se o cessar do alerta, tal, e tal, e a recomendação, daqui para baixo, recomendação, ação de proteção civil, de proteção em defesa civil, isso aqui, eles são textos já prontos, tá? Que a gente deixa para cada município vai ter as recomendações devidas aqui, de acordo com os estudos das áreas de risco e as ações de proteção civil aqui também são textos pré-prontos que indicam aí o porquê que a gente emitiu um alerta em tal nível. mas isso aqui é mais uma formalidade do alerta mesmo, tá? Agora, o que a gente elabora ali está contemplado nesses quatro primeiros, nesses três primeiros itens, certo? Esse alerta, ele é enviado para a Defesa Civil Nacional em Brasília e eles logo repassam para a Defesa Civil do município. Isso é uma forma, isso é uma questão política, tá? Mas é uma forma também de você ter concentrado todas as ocorrências ou possíveis, ou possibilidades de ocorrência concentrada isso num órgão só. Isso pode parecer às vezes um pouco moroso, mas assim, é relativamente rápido, poderia ser mais rápido, mas ainda é relativamente rápido essa passagem de informação, mas é uma forma de você ter tudo isso registrado de uma forma mais organizada, tá? Existe um sistema que chama S2ID, no qual eles colocam todos os registros de ocorrências que ocorrem em relação a desastres no país. Esse é um outro produto nosso, tá? Que é a previsão de risco geohidrológico, que o Semadem emite toda a tarde, baseado nas previsões e nos acumulados de chuva, entre outras condições, a gente elabora esse mapa de risco geohidrológico aqui para o dia seguinte. Às vezes, no jornal lá, nacional, geralmente passa, às vezes, quando tem uma situação mais crítica, às vezes eles usam esse mapa nosso aqui para mostrar quando tem alguma outra área de risco. Geralmente, eles usam aquele mapa do Climatempo, CPTEC lá, que é mais geralzão do país todo, mas quando tem uma área mais, quando tem uma condição mais crítica em algum município, às vezes eles colocam esse mapinha nosso do Semadem lá, eles colocam a fonte do Semadem e tal. Geralmente, eles usam quando tem condições altas ou muito altas distribuídas, aqui pelo mapa. Pois bem, então aqui eu falei um pouco mais do Semadem, o que ele faz, e agora eu vou explicar um pouco mais a parte conceitual de como eu, da área de hidrologia, entendo a hidrologia e trago isso para o Semadem. Vou dar uma aguinha aqui. Pois bem, a hidrologia, então, no contexto do Semadem, a hidrologia, de forma geral, é aquela ciência que estuda água e sua distribuição e ocorrência. Mas como vocês viram nos mapas ali atrás, o que é essa distribuição? Eu estou preocupado onde vai cair essa água e com qual intensidade, ou seja, como que vai ser a ocorrência dessa chuva aí. Mas se for uma chuva mais tranquila, intensidade baixa, não me preocupa muito. E eu preciso saber se ela está montante de uma determinada área de risco, se ela está ajusante, se tem raio para auxiliar na formação dessa intensidade, desse sistema que está atuando e por aí vai. Então, o ciclo hidrológico, a gente tem aquele ciclo hidrológico como sistema fechado e aberto. Para a gente, interessa muito essa questão do ciclo hidrológico aberto, porque a gente do Semadem, a gente considera muito o conceito de bacia, nós da hidrologia. e aberto porque você tem a entrada de energia e matéria nesse sistema bacia hidrográfica, água, principalmente, e essa energia vai sair por algum canto. Certo? Então, esse entendimento sistêmico da bacia hidrográfica para a gente é muito importante. Tudo isso é muito teórico, já está sedimentado aqui dentro, mas ele se renova a todo momento aqui para a gente, ele traz a mente a todo momento para a gente poder fazer as nossas análises quando a gente está aqui acompanhando o centro. A bacia hidrográfica é aquela delimitação que converge os escoamentos para um ponto de saída, é aquele conceito bem básico, e o tempo de concentração também é um conceito muito importante para a gente, principalmente em bacias já maiores. Certo? Bacias muito pequenas no nível em uma escala de cidade interna, o conceito do tempo de concentração a gente não pensa muito nele, porque geralmente em áreas urbanas, Petrópolis, por exemplo, ali vai chover, se chover intenso em determinada área do município ali, eu sei que vai dar problema, eu não vou pensar em quanto tempo vai levar para que a onda de cheia atinja seu pico e tudo mais, não, eu simplesmente sei que tem uma convecção ali ou vai passar um sistema ali, pode chover e assim que aquela chuva cair, escoar, ela vai dar problema na cidade, então eu não considero muito esse tempo de concentração, tá, para regiões urbanas. Agora, para bacias maiores, por exemplo, daqui a pouco vou mostrar uma imagem da bacia do Caí, lá no Rio Grande do Sul, se eu tenho uma onda de cheia em São Sebastião do Caí, eu consigo ter uma estimativa em tempos de hora de quando que essa onda de cheia vai chegar em passo Montenegro, porque essa onda se desloca, ela é uma onda muito intensa em volume, né, em nível, mas ela se desloca com uma velocidade tal que me permite ter essas estimativas, aí o tempo de concentração já se faz mais palpável para a gente e útil. Aqui é uma figurinha que eu gosto muito aqui para ter essa ideia, eu não uso isso aqui para analisar na hora quando eu estou vendo o Semadei, mas para ter esse conceito bem estabelecido, né, se eu tenho terrenos que tendem a ter essa forma aqui, ó, são regiões que não tendem a ter muito risco hidrológico, tá, principalmente nessa região de cima, claro, porque a chuva que cai sobre essa forma de terreno, ela vai se divergir e ela não converge o escoamento, tá, então o município que esteja aqui em cima, ele não tem muito risco, porque a chuva que cai aqui, ela vai embora rápido e ela vai embora de forma espalhada, não é? Porém, se eu tenho um município já nessa região aqui, eu tenho uma área de alto risco, por quê? Primeiro que a água que cai aqui, ela vai escoar com bastante energia e essa forma de terreno, ela tende convergir, basicamente, essa forma de terreno aqui é a área interna da base hidrográfica e aqui são as áreas de divisores, tá? Eu falei que eu uso o Google Earth bastante, aqui a gente tem umas curvas de nível e uma baciazinha bem pequena aqui só para ilustrar mesmo, né, se eu for traçar essa bacia hidrográfica a partir desta foz, eu vou delimitar a bacia por aqui, né, vai passar aqui pelo divisor, né, vou passar aqui por cima, tal. Dentro da bacia a gente tem regiões convexas e regiões mais côncavas. Então, se vocês abstraírem aí um pouquinho, se eu tiver uma cidade aqui em cima, próximo ao divisor, dificilmente vai ter alguma ocorrência aqui. Aqui só vai ter uma ocorrência hidrológica no sentido do alagamento, isso se a drenagem do município for ruim. Agora, se eu tenho um município aqui, às vezes o município pode até ter uma boa drenagem, mas se eu tenho uma chuva generalizada e intensa na bacia, o escoamento ele vai chegar aqui e provavelmente vai inundar essa cidade. Então, esse entendimento da forma do terreno da geomorfologia, né, também, auxilia muito a gente no momento de ver se aquele município tem um determinado risco. O que acontece muitas vezes é que a gente tem uns municípios em área de planície, mas com inundações muito extremas, porque elas já estão na fase mais baixa da bacia, né. Enfim, são formas de entendimento aí que nos auxiliam também nas análises para a nossa tomada de decisão. Aqui, aquela ideia da forma da bacia, né, a forma da bacia, apesar disso ser um conceito bem geral e cheio de condições, ela pode vir a auxiliar também, né, se a gente tem bacias alongadas, né, as cheias, os momentos de cheias, eles tendem a se perdurar. Imaginem que, essa, vou pegar esse terceiro exemplo, né, se eu tiver uma chuva generalizada na bacia, quando essa faixa de escoamento estiver passando pelo esotório, não é uma faixa lá tão grande, mas vai dar um aumento aqui no início da vazão. agora imagina quando essa faixa toda de água estiver passando pelo mesmo ponto de saída, eu vou ter muito mais água passando pelo mesmo ponto de saída e aí eu vou ter uma elevação da vazão. Quando esse, quando essa água que cai aqui passa por aqui, né, supondo que é uma chuva constante e uniforme por toda a bacia, quando toda essa faixa de chuva passa pelo mesmo ponto de saída aqui, então eu vou ter o meu pico de cheia, tá, e a partir daí, quando essa faixa menor estiver passando, eu já não tenho tanta água, a vazão tende a cair. Então, é um conceito que, lógico, que isso aqui vai variar com o uso do solo, com o tipo de solo, com o formato do desenho do TN da bacia e tudo mais, mas, no exemplo aqui, é um, são bacias com formas um pouco diferentes, isso aqui fica lá em Santa Catarina, próximo a Florianópolis, que fica por aqui, tá, são bacias nas mesmas regiões, com mesmas condições climáticas, mas com formas um pouco diferentes, e aí, nessas condições, eu consigo ter um exemplo real desse conceito que eu mostrei para vocês, é lógico que o hidrograma real não vai ser tão bonitinho como está ali atrás, mas, vejam, aqui nessa bacia mais alongada, eu tenho um hidro, com as mesmas chuvas, vejo o hidrograma aqui em cima, eles são próximos, eles são parecidos um do outro, essa chuva foi no mesmo dia, ou a data aqui também, então, nessa bacia mais alongada, eu tenho um hidrograma mais achatadinho, um pouco mais distribuído, tá, agora, para essa bacia mais arredondada, quando essa água que caiu por aqui, passou por aqui, a gente tem um período de cheia mais elevado, a forma de concentrar essa água no exutório é diferente, tá, então, são conceitos básicos da hidrologia que nos auxiliam a tomar a decisão, tá, aí os conceitos dos processos para os quais a gente emite alertas, a inundação, a gente entende a inundação, né, nessa portaria conjunto, vai ter inúmeras definições de inundação, tá, mas a gente entende a inundação de forma, de forma formalizada como a submersão de áreas fora dos limites normais de um curso d'água em zonas que normalmente não se encontram submersas, tá, para nós a inundação ocorre de forma gradual, é aquela subida do nível d'água um pouco mais tranquila, mas que atinge níveis altos, tá, aquela figura, aquele gif que eu passei lá atrás em UBA, ou a gente entende aquilo como uma inundação brusca ou como uma enxurrada, aí depende do conceito e do autor, mas enfim, deu problema, e é isso que a gente tem que estar atento, tá, aqui, esse tipo de evento, a inundação, só a inundação clássica, vamos dizer assim, né, ela é um exemplo de bacia que ocorre nesse tipo de evento, é a bacia do Caí que eu falei para vocês, é uma bacia de quase 5 mil quilômetros, tá, ela tem ocupações ao longo do rio, então, quando esse rio tem cheias, vai ter problema, e é um rio que costuma ter cheias, aí, ó, com o tempo de retorno, a cada um ano e meio, eu tendo a ter cheias intensas nesse rio, nessa bacia, São Sebastião do Caí, se eu não me engano, fica por aqui, e Monte Negro, Passo Monte Negro fica por aqui, né, veja, nesse hidrograma aqui, ó, eu tenho uma ascensão muito rápida do rio, para ver essa ascensão rápida do rio, provavelmente eu tive chuvas no período passado aqui, para umedecer essa bacia, para saturar o solo, e aí, quando eu tive saturação do solo, né, em toda a bacia, e aí, depois de saturar do solo, quando deu uma chuva intensa, esse rio não precisou de muito esforço para acender até esse nível. Notem que em termos de medida, né, a gente sai aqui de um nível de, sei lá, uns dois metros, e ele sobe até uns 11 metros, com previsão de chegar a quase 12. É um exemplo bem extremo que eu peguei aqui para vocês mesmo. E como é um caso, uma bacia sujeita a eventos de inundação, né, esse evento, ele tende a permanecer por bastante tempo, aqui, ó, a gente tem uma ocorrência aí de mais de dois dias, pelo menos, e até isso aqui descer, se parar de chover, né, totalmente, isso aqui vai demorar uns quatro, cinco dias até descer normalmente. As cheias do rio Amazonas, nossa, demora dois ou três meses, se for uma cheia intensa aí, às vezes até seis meses para esse rio voltar ao nível normal, tá, tudo isso variando conforme o tamanho da bacia, conforme a ocupação do solo, conforme, como, varia como essa água atinge o curso do rio para permitir que o nível dele acenda e tudo mais, né, enfim. um segundo formato de evento aí, um segundo processo que a gente emite o alerta é a enxurrada, tá, e a enxurrada, ela é o escoamento superficial concentrado e com alta energia, tá, e ele pode, aqui vem interessante que isso aqui se distorce de alguns outros conceitos, a enxurrada, o entendimento do processo da enxurrada, ele, para a gente, ele pode estar ou não associado a um domínio fluvial, tá, eu não preciso, para ter enxurrada, eu não preciso necessariamente que eu tenha um curso d'água ali, volto para aquela imagem, se eu tiver uma cidade, vamos supor, aqui, nessa regiãozinha aqui de alto declive, eu não vou ter um curso d'água aqui, aqui eu tenho um terreno divergente, mas se eu tiver uma cidade aqui no meio do... ... ... ... ... ... ... Jorge, acho que deu uma cortada aí, cara, peraí, Ele que tá cortando São ossos do ofício Tem internet dele Tem internet dele, é Só pra complementar Enquanto ele tenta voltar No exemplo Ah, parece que voltou agora Voltei, tô aparecendo Como é que tá? Você foi dar o exemplo Na cidade Agora quando você voltou lá da enxurrada Ele travou, um minutinho só Só pra, já que Deu uma interrompida, falar pro pessoal Aqui na dúvida, pergunta, hein pessoal Isso, só vou pedir pra abrir o áudio Porque eu não consigo Mostrar a tela e Ficar aqui ao mesmo tempo Posso retornar aqui? Manda a bola Beleza Então, retomando aqui Se eu tenho uma Abstraindo que isso aqui fosse Uma bacia maior, né Não pequena dessa forma Mas se eu tiver uma cidade aqui Eu posso ter uma enxurrada Mesmo não tendo Um curso d'água definido aqui Porque se eu tenho um processo De convecção Uma chuva muito intensa Passando por aqui E ela cai Sobre uma cidade Que me dê Energia pra esse escoamento Se formar Eu posso ter uma enxurrada Alguns autores Vão chamar De inundação brusca Os eventos de alta energia E transporte De transporte Que estão associados Ao domínio fluvial Por isso que aquele evento De Ubar Naquela estação Que eu mostrei pra vocês Eu posso considerar Como se fosse Uma inundação brusca Porque o nível da água Extravasou O curso normal Do rio Com um grande potencial De energia Em um curto espaço De tempo Mas pra gente Aqui no Semadenha A gente junta tudo isso No conceito de enxurrada Aqui eu tenho um exemplo De gráfico Que ocorreu em Petrópolis Aqui tem a bacia de Petrópolis Ela é uma bacia Muito Com relevo Assim Bem montanhoso E aqui É como eu falei Se eu tiver um processo Convectivo atuante Principalmente nessa região Aqui E como tem um radar legal Lá na região do rio Que é o Pico do Couto Costuma funcionar bem Nem sempre ele falha Mas quando ele funciona bem Se ele mostra Uma manchinha vermelha Passando aqui por cima Nessa região Eu vou abrir alerta Mesmo que não chova Mas eu não vou Deixar de abrir Porque eu sei Que se cair Uma quantidade Nem tão grande Assim de água Toda essa água Ela tende A escoar Porque aqui É uma bacia Muito urbanizada E onde não é urbanizado Tem uma declividade Muito grande Então o escoamento Ele se forma rápido Aqui E aqui A gente tem Uma região urbanizada Que fica bem Num vale encaixado Aqui entre As formações montanhosas Uns morros e tal E aqui o nível Sobe muito rápido Aqui a gente tem Aqui não extravasou Agora aqui no fim Desse gráfico Ele provavelmente Extravasou aqui Na sequência Desses dados Mas você vê Em questão de Menos de Uma hora Uma hora e meia Uma hora Aqui para falar a verdade Desde o início Da ascensão Em menos de uma hora Esse rio subiu Um tanto aqui Que você tem Ao corrente do evento Não é só aqueles Córregos de cidade E que sobem E descem muito rapidamente Em São Paulo Ocorre muito isso São Paulo é a mesma coisa Quando chove Principalmente ali Zona Leste A gente não perde Muito tempo A gente já manda O alerta Porque A gente não sabe Exatamente onde Essa chuva vai cair Mas dependendo Do local que ela cai Tem muitos Córregos ali Canalizados em São Paulo Que vão acender Muito rápido Não dá tempo De eu pensar Quanto tempo Vai demorar Para extravasar Ou não Se é que vai extravasar Eu tenho que mandar O alerta Porque pode ocorrer E aqui é um É um processo O alagamento A gente não manda Alerta com esse título Alagamento Mas a gente Manda o alerta Mesmo chamando De enxurrada Às vezes Por quê? O alagamento Ele é um processo Que está muito atrelado A drenagem do município A gente não tem Como monitorar isso Isso é condição Do local Então quando eu vejo Uma chuva muito intensa Em uma região Muito urbanizada A gente vai mandar Porque os nossos Sistemas de drenagem Eles tendem a ser falhos E mesmo não sendo falhos Por exemplo Uma avenida Que tem ali Uma rua Que tem ali Os seus bueiros Ali dimensionados Para um tempo de retorno Entre dois a cinco anos Eu posso ter uma chuva Com um tempo de retorno De dez anos Que vai extrapolar Aquilo ali em algum momento Tá Então o alagamento Ele está Atrelado A drenagem urbana E aqui Já foge Foge Desculpa Foge um pouco Do conceito De bacias Né Porque é aquela água Que às vezes Se conceita Numa baixada Do município E aquele terreno E aquele terreno Já está todo moldado Pelo município Pela ocupação Do terreno A gente não tem como Monitorar isso Então se eu vejo Uma condição de chuva Muito intensa Passando por um município Muito urbanizado Né Eu tendo a mandar Um alerta de enxurrada Ou de inundação Apesar de eu ser Engenheiro ambiental Eu O meu cargo Ali no Cimadem Ele é De tecnologista Mais especificamente Tecnologista Em extremos hidrológicos Que foi o cargo Que eu concluí No concurso Né Mas para fins De burocráticos Aí eu sou Para o ministério Eu sou um tecnologista Tá Eu não sou Engenheiro Né Não sou contratado Como engenheiro Enfim Mas a exigência Para prestar Esse concurso É que eu tivesse Nível superior Nas áreas De hidrovia Geosciências Meteorologia Ciências exatas Enfim Ou áreas correlatas Eles abriram Como eu tinha Disciplina de hidrologia Como eu fiz mestrado Nessa área Eu me encaixei Nesse cargo Tá Ali Trabalhando O mesmo cargo Que eu Eu tenho Tem pessoas Inclusive Que são Físicos Com mestrado Na área de hidrologia Engenheiro Químico Com mestrado Na área de hidrologia E doutorado Tem biólogos Que também Tiveram mestrado Nessa área Enfim Tem uma série De formações E a exigência Outra exigência mínima Era se ter um mestrado Ou três anos de experiência E eu só tô falando isso Porque pode parecer estranho Ah, um biólogo Na área de hidrologia Como assim Mas, poxa Se essa pessoa Fez as matérias De hidrologia Ela com certeza Tá apta A fazer Tomar essas decisões Que eu tomo Desde que ela tenha Esse preparo Para a área de hidrologia Ela não precisa ser Engenheiro ambiental Ou civil Ou engenheiro hídrico Necessariamente Tá Então Às vezes a gente Fica muito restrito E meio clubista Assim, né E achar que só O engenheiro ambiental Pode fazer um licenciamento E tal E tal Coisa E não é bem assim Desde que a pessoa Seja apta A responder Por uma determinada Tomada de decisão Apta No sentido De ter feito Algumas disciplinas Ou Ter trabalhado Naquela área Essa pessoa Também tá apta A isso Então o curso O meu cargo Ele é esse Extremos hidrológicos Ele era abrangente Mas eu Pela minha formação Em ter o mestrado Na área de hidrologia Incluindo a modelagem Aí, né Marcão conhece Eu entrei Pra essa área Muitos dos meus amigos Engenheiros ambientais Quando prestou esse concurso Prestou na área De desastres naturais Eu era um dos poucos Ali da minha turma Que tava fazendo Pra área de hidrologia Puxando um pouco Aqui Pra engenharia ambiental Que eu fiz Que o professor Aí fez também Né Lá na Unesp Eu relaciono muito A minha atuação Com essas disciplinas Que estão aí O uso muito Da geomorfologia Do entendimento Do solo E vegetação Pra entender Como que tá o uso E ocupação De uma determinada bacia Pra eu tomar Minhas decisões Eu uso muito O que eu tive Na climatologia Cartografia Sensoriamento remoto Tudo isso Vocês viram Passando aí Nos slides anteriores São matérias Então que é claro Eu não vou ficar Fazendo referências Bibliográficas A todo momento Mas os conceitos Que eu tive Nessas disciplinas São buscados A todo momento Aqui dentro Pra eu poder Tomar minhas decisões E o uso Principalmente A hidrologia O SIG E o planejamento ambiental No sentido de Se entender Como está A cidade Ou o município Desenhado no espaço Pra saber Como ele vai Responder A um determinado Processo Tá Ô Jorge Falei mais do que Eu te vi aqui já Vou voltar pro slide Interior Se alguém quiser Ter meu e-mail aqui E agora eu abro Espaço aí Para as perguntas Fiquei com vontade Vou fechar a apresentação Aqui Peraí Jorjão Volta Volta no penúltimo slide No 28 Faz o favor Só pra falar É uma coisa que eu sempre falo E aí você Ratifica Ou me retifica Na frente do pessoal Eu sempre digo assim Que hoje Pra trabalhar Engenharia Principalmente Engenharia ambiental Você não trabalha mais Nada fora do SIG Tudo hoje É um sistema De formação geográfica O SIG virou um monstro Que na verdade Assim eu colocaria Por exemplo No seu slide Eu colocaria o SIG Lá em cima E o resto Tô lá dentro Assim Eu falo pro pessoal Que tá projeto Quem não sabe SIG Hoje Tá morto Hoje Todos os sistemas São formados assim Sim É Que eu não coloquei Em ordem de importância Não Tá Se você lembrar Da faculdade Você vai ver Que tá na ordem Cronológica É Pode crer É Mas realmente Assim O SIG Ele é muito Ele não é Não é que ele é Mal visto Ele é A galera Tem um pouco De medo dele Porque são Sistemas difíceis De você aprender A lidar com ele Mas eu digo Que mais importante De você É lógico Se você souber Lidar com o SIG Isso é muito melhor Tá Mas você Enquanto engenheiro Ambiental Você no mínimo Tem que entender Muito bem Os conceitos Que estão por trás dele Pra você entender O que tá se passando Ali dentro Pra você saber O que tá sendo desenhado Naquela tela ali Você tem que entender Qual que é o dátum Que tá ali Qual a Projeção Que você tá usando Né Pra saber Como que tá sendo Espacializada Todas aquelas Informações Que estão ali Então se você Não quer mexer No SIG Não mexa Assim como eu Também não mexo Com saneamento Quem não quer Mexer com SIG Não mexa Mas saiba Os conceitos Que estão ali Por trás Ter esse entendimento Muito bem Sedimentado Na cabeça É de fundamental Importância Para o engenheiro Ambiental Aí eu não dou Nem como opção Você tem que saber Isso Você vai trabalhar Mesmo com SIG Aí eu já não sei Não é todo mundo Que faz Mas saber O que tá ocorrendo Ali dentro do SIG Você tem que saber Bom, é isso aí Agradecer ao Jorge Pela palestra Pelos minutos aí Pô, já A professora Thaís Ficou olhando aqui Ela teve dúvidas Mas teve vergonha De De Pergunta aí Gente Pergunta aí Fique à vontade Eu tô com o tempo tranquilo Por enquanto Então eu vou Vou abrir pra pergunta Que a Thaís vai começar Com a primeira É que eu não quis interromper Tirou ela Você tem que tirar o seu Aí Oi Jorge Tudo bem? É Thaís Eu sou esposa do Marcos Também sou professor Estou aqui na UEMS Eu também A gente se conheceu Na verdade Lá durante a pós-graduação Então eu também fiz Pós-graduação nessa área Também atuei com Modelagem hidrológica Eu trabalhei com modelo swing E assim Na verdade é uma curiosidade Que eu quero te perguntar Porque quando a gente Foi fazer o monitoramento Lá em São Carlos A gente conseguiu A gente conseguiu comprar A gente conseguiu comprar lá Teve uma parceria Tudo Pra comprar alguns equipamentos E espalhar pela cidade Alguns pluviógrafos Alguns linígrafos E tal E a gente morria de medo De roubarem De danificarem Porque isso tem que ficar Aberto E as pessoas Têm curiosidade De saber o que é E tal A gente teve até problema De furto É, teve problema De furto Com você E teve problema Teve um pluviógrafo Que ficou próximo De uma escola Que a criançada Começou a tacar pedra Que não sabia o que era E eles começaram a competir De quem acertava Dentro da abertura Do pluviógrafo Então assim Como é que vocês lidam Com essa questão Tanto da segurança Assim De roubo Quanto de vandalismo Mesmo Pra danificar Os equipamentos de vocês Porque Deu pra ver Que vocês tem equipamentos Assim De monitoramento Espalhados pelo Brasil Aí Não tem como ser Igual a gente fazia Né Ficar passando na frente Pra conferir Se o equipamento Tava lá, né Como é que vocês Conseguem manter Isso seguro E funcionando Assim Tá É A gente tenta Mas O que ocorre Até onde eu sei Não é muita área Que eu trabalho Mas assim A gente Dentro da sala De monitoramento A gente só sabe Falar Ó Tal equipamento Tá com problema E repassa Pra quem cuida Mas eu sei Que Assim como Pro município Ser monitorado Quando a gente instala Quando você manda Instala Um equipamento Num determinado Lugar Alguém fica responsável Pela manutenção Básica Desse equipamento Geralmente São as Defesas civis Então esse Pessoal Tem que dar Uma olhada Lá Constantemente Com frequência E fazer uma Manutenção básica Que inclui Principalmente A limpeza Tirar Passarinho Essas coisas Isso Exato Folha E tudo mais Mas a gente já teve Muitos casos De vandalismo A gente tinha Alguns equipamentos Em Goiânia Eu tinha oportunidade De ir lá Uns Dois anos E eu vi Que tinha uma estação Em cinza No Semadem Que é o símbolo Pra mostrar Que o equipamento Tá com problema E eu fui pra Goiânia E eu falei Ah, vou lá ver Olha que Passeio Cato, né Visita a estação No Semadem Enquanto eu tô de volta Mas eu fui Porque eu tava fazendo nada Eu peguei a bicicleta E fui ver Vamos ver esse rio lá E eu cheguei lá Não tinha Ou seja O símbolo Tava no sistema De Semadem Mas já não tinha Nem a estação lá Ah, levaram A estação foi vandalizada E foi retirada Eu acho que lá Não foi furto não Mas ela foi vandalizada E foi retirada da ponte Que tava instalada Tem regiões Locais Localidades Que a gente não consegue Dar muito cuidado Por exemplo Se você tem Uma estação Estalada na ponte Né Oi 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 Se você tem uma estação Instalada numa ponte Não tem como você dar Um cuidado muito constante Não é uma propriedade Nem nada Vai ficar exposto ali O caminho É mostrar Sempre o máximo Para que aquele equipamento Está ali No caso da escola Ao instalar o equipamento Sei lá Apresentar para a escola De alguma forma Sabe Para mostrar Por que A gente está ali Para não Mancar o seu De ocorrência Mas assim É um cuidado Que principalmente A gente repassa Para as defesas civis Dos municípios Que tem equipamentos É a importância Da parceria Com a defesa civil Sim Legal Obrigada A gente vai conversando Ao longo dos próximos Os próximos anos Beleza Vamos sim Espero estar aí Quando puder Se alguém tiver Mais alguma pergunta Opa Jorge Boa tarde Tudo bem Meu nome é Lucas Sou engenheiro ambiental Eu tenho uma dúvida Referente Um pouquinho Além dos alertas Que você comentou Você compartilha Essas informações Com algum outro órgão Que tem algum tipo De tomada De decisão Para resolver Problemas nos municípios Por exemplo O município X Tem problema No escoamento Dessa água Vocês auxiliam Diretamente Na tomada de decisão Para alguma solução Ou somente Gera um alerta E só Lucas Então Lucas A função De tomada De ação É do município Mesmo A gente aqui Do Semadem A gente A função principal É enviar o alerta Quem encaminha Esse alerta Para o município É a defesa civil Nacional Então a gente Manda o alerta Vai para a defesa Civil nacional Esse alerta Vai para A defesa nacional Para o município O que ocorre Às vezes No máximo Que a gente faz É entrar em contato Direto Telefônico Com a defesa civil Às vezes tem o pessoal Da pesquisa Que vai até o campo E faz as atuações Mas no âmbito Do desastre Mesmo a gente A gente emite o alerta E quando há necessidade A gente entra em contato Com o município Entendeu? Ok Obrigado aí Pelos esclarecimentos E só mais uma pergunta Na competência De engenharia ambiental Qual que é a sua visão Para o campo de trabalho Para nós Profissionais Nossa Enquanto profissional Eu falei isso Em outra palestra A gente que é engenharia ambiental Estava conversando com o Marcos Até antes Do começo da apresentação A gente tem nossas atribuições Do CREA Que eu nem lembro mais A sequência Elas são bem genéricas Na verdade Mas A gente enquanto engenharia ambiental Às vezes Eu não sei Como está a mentalidade Dos estudantes agora Mas enfim Eu lembro que na minha época Ali nos 2006 Até 2010 A gente tinha muito Essa coisa de querer atuar Como engenheiro ambiental Né Porém Eu Hoje ainda O mercado no Brasil Que não comporta muito Não assimila muito O profissional Como engenheiro ambiental Nesse cargo Mas a função Que a gente exerce Enquanto o conhecimento Que a gente tem na faculdade Isso a gente pode atuar Em várias áreas Assim eu sou tecnologista Tem gente que é analista Tem o pessoal Que é consultor E por aí vai Então A minha recomendação É para que vocês Não se prendam A querer ser Engenheiros ambientais Na carteira Mesmo É lógico Que se isso acontecer É muito bom E é bom Que a gente lute Por isso Mas Como o momento Não assimila muito Isso Até por questão De salário Piso do CREA Enfim Um monte de outra coisa É bom Que vocês tenham em mente Que vocês podem atuar Com outras nomenclaturas Em termos de cargo Mas usar disso Que vocês têm Na faculdade Inclusive as atribuições Que vocês têm Para poder Atuar no mercado De trabalho Tá E uma coisa Uma visão Que eu tenho É que Assim Apesar de parecer Não estar Num bom momento Cara Eu não tenho dúvida De que O mercado Ele vai se Permanecer Constante Para a área De meio ambiente E por quê? Porque Goste Governos Ou não E não vamos Nos iludir aqui Eu tenho para mim Que assim O momento maior Que a gente teve Na história residente do Brasil Foi com a Marina Silva No governo Quando ela E não estou falando De Lula nem nada Estou falando Da Marina Silva Que soltou Normas De melhores Regulações Para a área De meio ambiente Ali a gente teve Um pico Ali a gente teve A criação do CMBIL A gente teve O fortalecimento Do IBAMA A gente teve Criações As leis De unidades De conservação Enfim Uma série De outras coisas Mas tirando A política Do papo Gostem Governos Ou não Meio ambiente É uma área Que está aí Sendo modificada A gente tem O meio Sendo alterado A todo momento E as legislações Gostem Governos Ou não Elas estão aí Para serem cumpridas E para dar Cumprimento A legislação Você precisa De profissionais Que a dominem Não a legislação Mas como Conciliar A legislação A área de saneamento Está passando Por esse momento Conversei com o Marcos Esses dias E tenho estado Em conversa Com outros colegas Da área de saneamento Nós tivemos Agora um marco Do saneamento O pessoal Está aí Numa discussão De privatiza Ou não E não é bem assim A conversa O que eu estou vendo É que o saneamento Está passando Por uma modificação Seja lá qual for O viés político O saneamento É uma área Muito a ser trabalhada Ainda no país E para ele Estar enquadrado Dentro dos parâmetros Que ele tem que estar Enquadrado já Por uma legislação Que não é recente Você vai precisar De profissionais Então não se prendam A muito A critérios políticos É lógico Que a gente tem que ser Digno e ético Com a nossa profissão No sentido De que a gente Tem que sempre Estar buscando Atuar Para Para respeitar A legislação Jorge Queria fazer Uma resposta Porque assim Aqui em Campo Grande A gente está vivendo isso O que acontece Aqui em Campo Grande Metade da cidade É Sanesul Metade da cidade É Águas Goriló Metade é privado Metade é público E não é pelo fato De ter privatizado Que houve uma melhora Nossa Agora resolvi Todos os meus problemas A área de saneamento Ao meu ver No meu entendimento A que devia ser priorizada No Brasil hoje É resíduo sólido Resíduo sólido É uma desgraça Toda cidade Tem uma manja De contaminação enorme Mas não vou entrar Nesse mérito aqui E depois Vem o saneamento E tratamento de esgoto Então ao meu ver A gente vai precisar De profissionais Que saibam Dimensionar o sistema Então assim A gente está preocupado Hoje O cara está preocupado Em se formar E fazer licenciamento De rede Pegar um cadastrinho E levar lá No Imaçu Na CETESB No IAP Lá na Demônio da prefeitura Mas que Está faltando o cara Que sabe fazer o projeto E aí assim E o engenheiro civil Hoje na maioria das faculdades Não sai com esse projeto Muito difícil Então acho que Essa é a vantagem Agora no Brasil Ver esse tipo de projeto Querendo ou não Ele sabe um pouquinho Fazer um aterro Ele sabe um pouquinho Fazer um projeto de água Um pouquinho de esgoto Um pouquinho de drenagem É só chegar nesse caminho Mas A necessidade De ter De regular Essas normas Para quem pode atuar Para poder realmente O projeto sair do papel Porque tem muito projeto No papel Que no Brasil Não dá vazão Não é Jorge? Ah sim Ah sim Mas independente De você Dar a saída ou não Para o projeto Se você for o responsável Dele É bom que você O faça direito E é isso que falta Às vezes Porque se você tem Um projeto bem feito E aí quem for executar isso Vai lá e não faz de acordo Você pode muito bem Virar e falar O meu projeto dizia isso E o que vocês fizeram Foi isso Exemplo maior Desse tipo de ocorrência Barragens de Minas Gerais Que romperam Houve esse conflito Ah cadê o engenheiro Da obra Acho que foi no caso De Mariana Isso tem registrado O cara falou Olha no meu projeto Eu previa tantos pontos De monitoramento Vocês não colocaram Então não vem jogar A bola para mim Entendeu? Isso ocorreu lá Né? Então é Ter isso bem estabelecido E cara Sem ilusões de que Ah a faculdade é muito teórica Não sei o que Não velho O momento de vocês Na faculdade é esse É de aprender E usar das disciplinas Que vocês tem aí Aí é o momento De vocês Botarem aquilo Que está nos livros E nas informações Para dentro Da cabeça de vocês Tá? E daí para frente Usar isso nos projetos Beleza? Se alguém tiver mais Alguma pergunta Estamos aí Não sei se eu respondi Lucas também Se você quiser comentar Alguma coisa aí Fica mais que a vontade Não respondeu perfeitamente Sua visão aí Seu ponto de vista Agradeço aí Pela resposta Bom Jorge Vou tirar uma última pergunta Já que a molecada Não refaz Pergunta eu faço Como é que está Esse negócio de modelagem Tempo real No Semadent Já começa a implantar Algum projeto Estou falando isso Porque assim Eu conversei com um professor Lá da UF Da Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Fernando Lammers O nome dele Cara O cara 10 O cara me atendeu Pelo WhatsApp Me mandou muita coisa O cara firmeza Tipo Me chamou aí Para depois Era que terminar Doutorado Para a gente dar uma conversada E porque ele trabalha Com modelos Em tempo real E assim É uma dificuldade enorme Juntar esses dados E tal Eu estou fazendo agora Só para você ter um exemplo Uma análise De disponibilidade Hídrica Lá na Bacia do Alto Paraguai E cara Não tem dado Bicho Não tem assim Tem temperatura um pouco Umidade relativa um pouco Não tem nada Para jogar no SWAT Como vocês veem isso aí Tem uma certa Pressão Para que comece A desenvolver esses modelos Ou por enquanto Vamos ficar só nessa análise Siga hidrologia Sem um modelo Para concatenar tudo Eu tinha pensado Em falar da modelagem Também Mas acabei tirando Exatamente Porque a gente não Cara A gente usa modelos Meteorológicos Para a presão de tempo Isso já se tem Em algum nível Não muito detalhado Mas tem Agora Modelagem hidrológica Para fins de monitoramento A gente não usa muito ainda A gente usa pouco E por quê? Porque os modelos Eles ainda não estão Operacionais Para a gente Ocorre muita pesquisa De modelagem A gente sabe Tem ocorrido Mas ele Para nós Semadem Eles ainda não São operacionais Porque a modelagem Para o Semadem Ela precisaria Sei lá A meu ver Ela precisaria Nos mostrar Um nível de rio Que vai atingir Em determinado horário Tá? É Ou alguma Previsão Prognóstico Diagnóstico De previsão De previsão hidrológica É Mas assim Operacional A gente não tem Isso muito bem Estabelecido ainda Infelizmente Mas não coloco Isso também Como uma condição Essencial Para o monitoramento Hidrológico Ela seria Uma boa ferramenta Para falar Ó Esse rio Pode chegar Nesse nível Em tal hora Beleza Mas não é isso Que vai me condicionar Até porque a gente Sabe das limitações Que os modelos Têm Mas A gente tem Pesquisadores Que trabalham Que trabalham Com modelagem No CEMADEM Tá? Isso só não se torna Operacional O pessoal do Rio Grande do Sul Que você citou É um pessoal Muito legal E eles são muito fortes Na área de modelagem Eu conheço alguns ali Também que trabalham Modelagem Pessoal do Colichon Por ali Eles estão muito atuantes Ali na Amazônia Né? Eu sei que eles têm Alguns modelos rodando Para lá Se vocês entrarem No SACE S-A-C-E É uma base De monitoramento Da CPRM Ali Tem muita ajuda Do Rio Grande do Sul Também Se eu não me engano Para aquele sistema lá E ali Se você for ver Tem assim Tem a informação Dos dados de rio Os hidrogramas Qual que são os níveis E às vezes Você tem uns pontinhos Umas projeções Aquilo ali É dado por modelo Às vezes Tá? Ou seja O modelo pegou Aquele dado recente Né? Por Como que fala? Ensemble Né? Quando você pega Isso Recentes e assimilação Você assimila ele No modelo Né? Você Quando ele passa Na probabilidade Ele tem 70% De probabilidade De ser real Aí ele assemble Simula e roda Isso Pois é Então ele faz Esse processo E gera aquelas Projeções Um pouco Próxima Ali Do que pode acontecer Tá? Mas é isso Para o Semadem Ainda a modelagem Não é operacional Às vezes Alguém roda Alguma coisa rápida Ali para ter uma ideia Mas não é uma ferramenta Que a gente ainda utiliza Com frequência Aqui para o Semadem A modelagem hidrológica Infelizmente Assim Mas Enfim Vai vir Eu acho que Um espaço de tempo Médio Longo prazo Aí a gente começa Colocar alguma coisa Ali dentro Recomendo também Que você Olha Marcão Uma plataforma Do pessoal do Sul Também Que chama Sardim S-A-R-D-I-M Né? Ou se quiser Eu passo o link Depois Ali Ali é um É uma plataforma Para a América do Sul Inteira Que o pessoal Do Sul Está desenvolvendo Que eles mostram Eles rodaram O MGB Que é o modelo deles Para toda a América do Sul E aí Em todos os trechos Os rios de rio Tem ali Pela rodada do modelo Tem ali A curva de permanência Atual E a curva de permanência Dos últimos 30 dias Para todos os rios Da América do Sul Rios Que tem Na plataforma Da Ana Na hidrografia Da Ana Que é mais genérica Não vai pegar rios pequenos Mas olha lá Depois eu te mando É muito interessante Aquilo ali Tem se tornado Uma ferramenta Para a gente Principalmente Para eventos De inundação É não O pessoal do Sul Para fazer a hidrologia De grande bacia Eles estão bem Bem à frente Eles tem até um plugin Já acho que no Quegito No Arquigito Já que já faz isso aí Eles estão fazendo Tipo um Watch brasileiro Aí Está bem legal É o MGB É Mais alguma pergunta Pessoal Então vamos lá Dole uma Dole duas Dole três Então é isso Eu só queria agradecer A presença de todos Agradecer em especial A presença do Jorge Por ter Volibilizado um pouquinho Do seu tempo Escusado um pouquinho Da sua folga Quem trabalha por turno Eu sei que é foda Acordar E manter um pouco De conciliar A semana O Jorge Está morando Em São Paulo No meio da pandemia Então deve estar Mais complicado ainda Eu quero agradecer Em nome da UEMS Agradecer Perante a instituição Por ter passado Por ter passado tudo isso aí Para a gente Queria que você enviasse Depois essa apresentação Acho que você mandou Já para mim Eu vou disponibilizar A apresentação Vou disponibilizar A apresentação E os links E é isso Jorge Obrigado E a gente Fica sempre Com contato Mais hora Menos horas A gente sempre Faz uma chamada Para manter atualizado Beleza? Beleza Marcos Eu que agradeço A chance de falar Com o pessoal E se tiver Alguma outra dúvida Se alguém quiser Alguma informação Às vezes quiser Algum acesso A algum dado Não que eu vou Disponibilizar os dados Mas eu posso dar Os caminhos Para conseguir alguma coisa Aqui pelo CEMADEM também Só para finalizar aqui Tem algum concurso Aberto aí? Cara Infelizmente Não Eu falei com o Marcos Aqui O que há Às vezes É Uma abertura digital De bolsas Para iniciação científica Isso aí Jorge Fala assim Como se fossem Oportunidades Fala para o pessoal Sem oportunidades Porque Só para causar o lucro Como é órgão público Isso é concurso E o concurso Tem os requisitos Que é Experiência Ou mestrado Então Fala como se fossem Oportunidades genéricas Acho que fica Fica melhor É Mas para o CEMADEM Aqui você fala Isso Para o CEMADEM É o que eu falei Cara Aqui tem oportunidades De bolsas Para quem já tem Já está na pós-graduação Ou já tem algum nível De pós-graduação Às vezes abre Esses editais E às vezes Abre os editais De iniciação científica Anualmente Eles liberam Aqui um edital Com tantas vagas Para iniciação científica Esse ano Eu ainda não recebi Esse e-mail Mas quando eu recebi O edital Eu repasso para o Marcos Que pode mandar para vocês E por quê Assim Quando era presencial Os professores aqui Os pesquisadores Queriam os alunos Mais de forma presencial Mas agora Com a pandemia Eles têm aceitado Acho que alunos De forma remota Para dar um auxílio Nas pesquisas deles São bolsas de iniciação científica Mas assim Oportunidades mesmo Estágio Ou de entrar no Semadem Infelizmente Estão bem restritas Ultimamente O Paulinho Guedes Está cortando Está cortando Cara Olha O Semadem Teve um embalo inicial Ali Entre 2011 E 2015 Uma ascensão De orçamento De 2015 Para cá É só decadência Os orçamentos Menores Eu estou olhando Cara Eu estou sempre acompanhando As coisas da ANA Na Agência Nacional de Água Saneamento Básico E tem previsão Para o concurso da ANA Já faz 10 anos Mas nunca abre Então É uma coisa Para o cara ficar sempre estudando Mas é isso Jorge Queria agradecer então Vou mandar para o pessoal Obrigadão Eu vou Encerrar aqui Porque senão Eu fico com a gravação Vou parar a gravação Aqui agora Porque senão Só vai sair quando o último cara sair da sala Então tem a gravação de 10 horas Com 12 áudio Mas é isso aí